Olá senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao Wembley, Luminense e Aplético Goiâniense. Vamos todos receber nossos jogadores. O Wembley, Luminense e Aplético Goiâniense Aplético Goiâniense É dado o chute inicial para mais 90 minutos de futebol. Esperamos que o jogo seja bem disputado e na bola. Bola fora, perto da linha central, lateral. Renato. Está aí o cruzamento para dentro da área. Passamos a marca dos 15 minutos. Bola fora, perto da linha central, lateral. Eles conseguem aliviar um pouco a pressão. Até agora temos 30 minutos de jogo. Entrada violenta por baixo e pegou o jogador mesmo sem a bola. Ele entrou violentamente por trás do adversário. O cartão amarelo foi muito justo. Está aí o cruzamento para dentro da área. Silva. Boa jogada. Um passe. Um passe. Cruzamento para dentro da área. Cruzamento para dentro da área. O juiz encerra o primeiro tempo. Ninguém queria que o primeiro tempo acabasse depois de tanta emoção. Renato. Grande bola. E a bola saiu. Lateral a ser cobrado. Tentativa do cruzamento. Apenas a falta foi marcada. Saiu barato para ele. E agora o tempo fechou, hein, Milton? Quebrou o pau ali. Renato. 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 Ele entrou com tudo. Ele não merecia um cartão vermelho. Mas dois por essa jogada. O nome dele está no caderninho do juiz. É amarelo. E eu acho que ele não gostou muito disso. Chegamos na marca de 15 minutos do segundo tempo. Esporta V, o canal campeão. Visa. Visa. Porque a vida é agora. treehead. Substituição do time no sub a dígosta. Faltam apenas 15 minutos para o fim da partida. Faltam apenas 15 minutos para o fim da partida. Ele está procurando abrir algum espaço. Limpou bem a bola. No meu relógio faltam apenas 5 minutos para terminar o jogo. Que belo passe longo. Impedimento apontado pelo auxiliar. Foi uma falta de sorte. Ele estava completamente livre. Para fora, mas é escanteio. O jogo foi uma falta de sorte. E aí está o apito final.